O que é a Olimpíada? A partir da oitava série, eu entrei para o PES, a seletiva que eles fazem. Ainda no PESC, eu tive uma preparação mais séria. Eu participei da brasileira e eu cheguei até a participar, na oitava mesmo, da Riplatense, que é uma das internacionais. O PIC me ajudou bastante a ver que eu gosto de matemática. Eu acho que sem o PIC, eu não teria visto essa outra parte de matemática fora da escola que me ajudou a ter certeza que eu gosto. Porque a idade da escola não me chamava muito a atenção. Com isso, eu até mesmo no terceiro colegial ainda tinha dúvida do que fazer, mas eu acabei decidindo fazer matemática na outra faculdade. Então, eu escolhi isso. E eu participei do PESC até o meu terceiro ano. E aí E aí E aí